Fala aí galera beleza quem fala aqui com vocês é o Max e galera seguinte ontem no dia 13 de janeiro de 2015 o canal Max MRM alcançou seus primeiros mil inscritos galera e também alcançou a marca de um milhão setecentos e oitenta e seis mil duzentos e quarenta e sete visualizações para muitos mil inscritos pode ser pouco mas eu tô bastante feliz com essa marca eu venho trabalhando para tentar melhorar o canal cada vez mais e eu quero agradecer muito a vocês galera pelo suporte que vocês têm me dado quero agradecer pelos comentários pelos likes enfim agradecer por tudo que vocês têm feito de coração mesmo e eu quero dizer para vocês que eu vou tentar melhorar cada vez mais o canal vou tentar trazer o máximo de conteúdo interessante para vocês vou tentar melhorar a qualidade do vídeo tentar melhorar a qualidade do áudio enfim vou tentar melhorar a qualidade de tudo quem faz vídeo para o youtube sabe que não é muito fácil é você precisa dispor de bastante tempo você precisa de equipamento é isso que eu vou fazer para vocês galera muitas novidades estão por vir no canal entre elas têm as expansões de destino da elite de ordem a remasterização de resident evil é de 8 e 3 um chato de 4 enfim galera muitos jogos aí que já fiz aquisição e vão vir para o canal se vocês quiserem eu faço série de alguns de alguns deles eu tô negociando algumas parcerias aí que podem trazer muitas coisas bacanas aí para o canal continuo contando com o apoio de vocês galera vão fazer o canal se desenvolver cada vez mais é isso aí rapaziada rumo aos 5k agora é então galera esse vídeo tá rolando aí background foi a última batalha que eu fiz contra o crota eu tava com a equipe super boa a gente matou extremamente rápido como vocês podem ver a relíquia tá meio bugada ela se duplicou é eu vou deixar o link pra vocês aqui da batalha completa contra o crota da estratégia também vou deixar o link é da estratégia para a rede completa a rede o fim de crota é isso aí galera mais uma vez muito obrigado pelo suporte de vocês não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu comentário seu like e continue assistindo o vídeo aí galera até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Tchau.